Eeeey 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 Bich não é like cocaine, me derrobei e hoje eu tô free Quem cê quiser não tem seu caso de cê, já falei que eu rei Free, free Bitch não prende, tô free Free, free Bich não é, a gente tô free Bich tá like cocaine, me derrobei e hoje eu tô free Quem cê quiser não tem sua caso de cê, já falei que eu rei Free, free Bich não prende, tô free Free, free Bich não é, a gente tô free Olha só que eu comprei, paguei Nesse tempo no G, Jordan 1, Blue Jeans Money, Face, Sex, Decade, tá tudo ok Bich, trance, faz fio Nego sou predigante, se não for da quem Vai subir no clima Renta e me xinga, caca e tem 3, 2, G, tem Cê tão coita com o clima Bitch quer fumar marrom, rom Depois quer pular pra rom, rom Perguntou por que sou trombon?